Valeu meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre minhas primeiras impressões de Lords of the Fallen Principalmente uma coisa que eu tava querendo muito testar, que era o combate do game E eu acho que é algo que muitos aí também estão na dúvida, né? Principalmente pós Lies of P, né? Que teve ali algumas reclamações e inconsistências no combate Principalmente pra mim, que eu senti bastante E eu quero falar um pouquinho sobre o combate e o que eu achei nessas primeiras impressões do jogo Eu joguei algumas horinhas do game, passei uns chefes ali do começo e tal E eu posso falar o que eu já tô sentindo mais ou menos com o game, tá? Mas isso aqui não é uma review nem nada, sim, mais umas impressões iniciais Até porque eu não estou na minha casa, né? Eu estou em São Paulo, eu estou aqui na BGS E eu não tive muito tempo de jogar o jogo da maneira que eu gostaria, tá? Mas nas próximas semanas aí a gente vai fazer um conteúdo bacana Mas vamos lá falar de Lords of the Fallen Bem, o jogo, né? Ele tá bem interessante do meu ponto de vista Nós começamos o game, podemos selecionar a nossa classe São diversas classes ali pra selecionar Tem umas classes que até o jogo avisa Que elas são meio que mais avançadas, né? Que eu não cheguei a testá-la Mas eu acredito que é porque elas são um pouco mais difíceis de começar Acho que ela não tem nada de especial, não Mas você pode escolher a sua classezinha Cada um começa com o seu kit de armas Mas nada ali impossibilita de você mais na frente do game Você querer chegar lá e trocar tudo que você começou no game, tá? A gente pode começar com algumas classes Por exemplo, que eu comecei e começava com arco e flecha Mas tem classe que começa apenas com itenzinhos arremessáveis E claro, as arminhas, né? A minha começava com uma espada e escudo E tem a cavaleiro lá Eu não lembro exatamente os nomes Mas começa com um escudo Uma armadura mais pesada e tal E a gente tem basicamente essas classes, né? A movimentação do personagem funciona bem Bem tranquila É bem fluida a movimentação pelo cenário Não tem nada assim O personagem é bem leve Eu gosto de comparar ele um pouco com a movimentação Até Dark Souls 3 Que foi o Souls que foi deixando o personagem mais leve, né? Que foi acompanhando o Bloodborne ali E aqui a gente tem mais ou menos isso A movimentação do personagem é mais leve Até na classe com armadura pesada lá Ele tem uma esquiva bem assim leve Longe até demais, assim Então assim, parece que o cara é fortão Aguenta uma armadura pesada e esquiva tranquilamente Eu não cheguei a testar ainda Colocar armaduras muito pesadas Pra ver se o personagem rola lento Ou se todo rolamento é igual Mas eu não senti, tipo, diferença muito de peso de armadura Eu testei duas classes Uma pra outra Uma com armadura mais pesada E pra mim parecia que a movimentação era exatamente a mesma Eu acredito que não tenha Esse tipo de distinção no rolamento, tá? A gente tem a esquiva Que aperta um botão O personagem pula Ou a gente pode apertar a esquiva duas vezes Que ele vai rolar Se ele estiver com a trava ali fechada no inimigo A gente tem ataques próximos Ataques à distância No caso do arco A gente tem a munição do arco ali embaixo Que a gente pode atirar no inimigo E por aí vai, né? Eu vou falar mais pra frente um pouquinho Do Perry e as outras mecânicas, tá? A gente tem a exploração do jogo Que é o Reino Umbral E o Reino de Axiom Que eu já comentei bastante Acho que muitos aí já ouviram falar Como é que funciona Basicamente a gente transita Entre esses dois reinos, né? E quando a gente morre No Reino de Axiom A gente renasce no Reino de Umbral Então a gente meio que tem Uma segunda chance Uma vidazinha a mais Quando a gente morre e renasce A gente ganha um pouquinho de vida Ganha um pouquinho De vida preenchível, né? Porque é tipo uma barra cinza Que quando a gente ataca o inimigo A gente enche mais a nossa vida E a gente ainda dá um stagger nos inimigos E até em bosses, tá? Então assim A princípio não tem nenhum problema De você estar ressuscitando E o boss ir lá Te fechar com um combo E você morrer no meio da ressurreição O que seria bem ridículo, né? Bem apelão Então não Quando você renasce Você dá tipo uma explosãozinha Ao seu redor E os bosses tomam o Staggers Então Isso é uma mecânica Que eu achei bem legal E no Reino Umbral, né? No Reino mais obscuro As coisas vão ficando bem mais difíceis E conforme mais tempo você passa Mais inimigos fortes vão vindo lá Até você, né? Então geralmente Você tá meio que tenso Quando você tá nesse reino E você meio que quer sair dele Ali o mais rápido possível Assim que dá Você mete o pé do reino ali E, né? Tenta ser feliz Mas ele é Muito que assim Uma opção Pra você sobreviver Dentro do game, né? Em relação a dificuldade O jogo tá com uma dificuldade Bem padrão Souls mesmo É difícil Você morre Chega a morrer bastante Até pra alguns inimigos Comuns do mapa E eu vou explicar Por causa que o posicionamento Deles me parece Bem complicado E mais pra frente Deve ficar mais difícil ainda Você também falece Bastante pros chefes Os chefes Tirando do tutorial ali Que é bem fácil, né? Os outros chefes Eles tendem a ter Uma dificuldade mais elevada Né? E você vai Vai ser aquele padrão de chefe Que você vai enfrentar Você vai aprender tudo sobre ele E você vai superar Tá? Mas não me parecem também Se é tão chefes mirabolantes Assim, não Mas basicamente É isso daí A estrutura do jogo, né? Então a gente tem Pontos de checkpoints Que a gente pode descansar Ou quando a gente vai Pro checkpoint A gente tá no reino de umbral A gente volta Pro reino de Axiom Checkpoint A gente utiliza A lanterna Pra diversos tipos de interação Tanto pra você cruzar Entre Voltar pro reino de umbral Quanto pra você Puxar alma de inimigos Pra causar dano Ou interagir com alguns inimigos Que tem tipo uma barreira Que você tem que quebrar Pra você conseguir causar dano a eles Então a gente tem toda essa mecânica Da lanterna Que me parece Tá bem divertida E me parece deixar o mapa Muito dinâmico Por causa dela E muitos segredos Pra serem descobertos aí O combate do jogo, cara Eu senti muito bom Foi a definição De que eu ouvi Um outro canal falar Que eu não lembro qual que foi Que ele não é assim Você olha e fala Pô, não é tão lindo Ou bonito e polido Assim Igual um Souls mesmo Que a FunSoft vem fazendo Mas ele é bem honesto Ele é bem bom Ele funciona bem Você esquivou O seu boneco vai esquivar Se você fez a esquiva correta Você deu o parry Você vai acertar o parry Você atacou Você vai acertar os inimigos Eu acho que o único ponto É que as vezes Você sente o personagem Dando umas deslisadas Quando ele anda Esse é um negócio Que aqui eu senti um pouco Eu vi muita gente comentar No Lies of P Eu não senti isso Aqui eu senti Mas fora isso, cara O combate é muito responsível Eu senti que Eu tenho Tipo Eu tenho Meu controle Eu estou controlando O meu personagem E eu tenho Tipo O domínio Do que eu estou fazendo Se eu errei É porque Eu fiz besteira Eu senti muito nisso E Indo Para a questão dos chefes Então Falando ali do primeiro chefe Por exemplo Que é a Pieta Eu senti muito controle Olha assim Eu aprendi os movimentos Dela E eu passei Simplesmente Utilizando o Perry O tempo todo Fui usando o Perry Sabia que ela ia atacar Perry, Perry Em alguns momentos Mesclando com a esquiva E uma coisa que eu senti Que é bem bacana Não sei se isso vai se manter Mais pra frente É que se você for o cara Que usa mais esquivas Você também vai conseguir Lidar com o Boss Eu achei ela Mais tranquilo Pra mim Decorar Porque os movimentos dela Não são muitos Movimentos variados Eram movimentos mais padrões Então eu decorei rápido Então eu acabei passando ela No Perry Depois de algumas tentativas Mas tem Boss Que você pode se sentir Muito mais confortável Apenas esquivando E você vai conseguir Fazer isso perfeitamente A única vantagem Do Perry É que se você errar O Perry O tempo do Perry Você fica com aquela Barra cinza na sua vida E você consegue Recuperar ela Dando alguns ataques Então o Perry É bem recompensador aqui Porque essa barra cinza Ela não desaparece Com o tempo Ela fica muito tempo ali Eu acho que ela não desaparece Só se você tomar um dano direto E ela fica muito tempo ali E você pode Encher ela Com o tempo Você tomou um dano Você defendeu E você perdeu um pouco de vida E ficou com a barra cinza O Boss Sei lá Tá fazendo um alabarismo Tá voando ali Você espera Você espera ele voltar Aí você vai e ataca E você recupera um pouco de vida Então eu achei que ficou muito bom Eu me senti muito No controle do combate E foi algo que me incomodou Um pouco no Lies of P Que por mais que eu passava Dos Boss Eu não sentia Que eu tava aprendendo sobre eles Que eu tava passando mais Na sorte ali E aqui não Aqui cara Treinei um pouco E senti que eu tava Total no controle do combate Eu sabia o que o Boss ia fazer E meus comandos Me respondiam Então assim Minhas primeiras impressões Do combate São excelentes O combate dele Tá muito bom E tá um dos melhores combates De Souls Likes Assim sem ser da Fun Software Que eu vi até hoje Tá Isso aqui são algumas horas iniciais Eu acredito Que vai se manter isso aqui Porque eu acho que a gente Porque eu acho que a gente consegue Ver os padrões dos chefes E inimigos A gente consegue ver Que ele funciona Uma coisa que eu acho Que vai ser a dificuldade do jogo É justamente o posicionamento De inimigos Logo no começo Você sente que tem muito inimigo Que fica em cima de telhadinho Atacando de longe Ou alguns inimigos Que tem É tipo É uma barreira Que você tem que Destruir o parasita dele Utilizando a lanterna Isso toma um tempinho Pra você fazer E acaba vindo Grupo de inimigo Vem dois Três Inimigos de cima E eu acho que essa Que vai ser a dificuldade Você vai chegar numa área E vai ter muitos inimigos De cima atacando de longe Você vai ter que tentar Eliminar eles Utilizando flechas Utilizando arremessáveis O problema é que Parece que tem alguns inimigos Que não são fáceis De você acertar eles Às vezes eles estão No high ground Um pouquinho recuado Quando você bate neles Ele vai bater na construção Que ele tá Não vai acertar aquele inimigo Então você vai ter que Descobrir um jeito De ir até lá Eu acho que essa Que vai ser a grande Dificuldade do jogo O posicionamento De muitos inimigos Me parece que foi feito Pra trollar o jogador bastante Eu quero Assim Declamando Beleza Só tô falando Que eu acho Que é um dos pontos Que vai ser difícil do jogo Até onde eu vi aqui agora Mas o combate Tá muito bacana A luta contra os inimigos Até agora Os inimigos me parecem Bem variados Enfim O jogo tá muito divertido Gostei muito Da minha Pegar, jogar Sentir o movimento Do personagem Tá fenomenal Tá funcionando muito bem Eu acho que vai sim Ser um Soulslike excelente No quesito combate aí Mas É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau Tchau